Oiê, tudo bem? Eu vou te levar hoje para uma cidadezinha na Espanha que fica no caminho de Santiago de Compostela e a gente vai conhecer uma casa-ateliê. Quando você muda a forma de você ver as coisas, as coisas que você vê mudam. Estás aqui para amar. Nossa, é um recado maravilhoso. Olha essa foto. O amor está em tudo que eu faço. Nossa, ficou impressionante. Pintando esses bichos, dá uma emoção na gente. Tem uma coisa lá que só você pode fazer. Então vai lá e a maneira da gente ver o mundo decente do respeito e do amor que a gente sente por nós mesmos. Faça tudo aqui. Gente, a gente está numa cidade que é caminho de Santiago de Compostela. Hoje nós vamos conhecer a casa-ateliê da Ana Márcia e do Marco na pequena cidade de Torre Laguna, na Espanha. Não é fenomenal isso? A gente poder ir assim a essa distância toda e saber que encontra seguidores aqui do canal, pessoas que estão extremamente em harmonia com tudo que a gente fala aqui? Pois hoje a gente está indo lá para a Torre Laguna, na Espanha. Uma pequena cidadezinha no caminho de Santiago de Compostela. E ela já está lá esperando a gente. Oiê, tudo bem, Ana Márcia? Lufi, sim. Sim? Sim. Que linda que você está, menina, nesse colar. Eu que faço, Lufi. Gente. Faz parte das obras e dos meus produtos. Vocês estão vendo, gente? A gente está entrando mesmo numa casa super, de uma super artista, de um casal super artista, na verdade. E onde que você está aí, que eu já estou vendo um monte de obra de arte aí, Ana Márcia? A gente está na planta superior da casa. Essa casa são quatro quartos. Dois deles estão dedicados a um ateliê, meu e do Marco. E embaixo, a garagem, foi transformada num ateliê maior das obras que a gente trabalha em grande formato. Que legal! Então, agora mesmo, a gente está no meu ateliê. Nossa, que demais. E vem cá, onde que fica a Torre Laguna aí na Espanha? Torre Laguna está na Serra Norte de Madrid. A gente está como uns 35, 45 minutos de Madrid. Do centro de Madrid. Que legal! Gente, depois você podia levar a gente para dar uma voltinha na cidade no final. O que você acha? Claro que sim. Então, gente, fica aí, porque agora a gente vai conhecer a casa dela e depois, no finalzinho, a gente já vai conhecer um pouquinho dessa cidade. O que você acha da gente virar essa câmera e a gente começar a mostrar essa casa? Vira! Sim, esse é um dos quartos que foi transformado no meu ateliê. Isso é como se fosse uma árvore de Natal que eu vou apoiando os meus cartões que eu vou fazendo. Você que faz os cartões? Sim, eu trabalho com ilustração também, Luffy. Essas casinhas são os restos de madeira que eu vou instalando aqui, tá vendo? Olha só os telhadinhos deles. Que graça, os telhadinhos. E eu adorei essa estante também, que vocês fizeram ela um para cada lado, assim, fica ótimo. Luffy, eu trabalho com objetos do cotidiano e a maioria dos objetos já estão prontos. Olha isso, que coisa linda! Olha que obra linda! Isso é um invernadeiro que eu transformei em uma vitrine. Uau! Lindíssima essa obra! Vamos ver, olha aí uma casa! Gente, é a maniatura de tudo. Amor, ser impecável com as suas palavras. Seja impecável com as suas palavras. Não, te... Não tomes nada personalmente. Não tome nada pessoalmente. Gente, é perfeita a casa, hein? Mesinha de centro, TV. Não hagas suposiciones, não faças suposições. E olha a toalha do banheiro. O cachorro, o cachorro. E aí? Não é sempre o máximo que podes. Sim, sim, sim. Essa é a casa das quatro habitaciones. É basado nos quatro acordos do Miguel Ruiz. Que demais! E esses quadros são feitos com restos de camiseta dos meus filhos. Que demais! Mas, assim, você renovou as camisetas? Elas ainda estavam novas? Porque elas não estão bonitas. Não, estava velha. Eu aproveitei e coloquei tudo aqui. Que graça! Mas aí alguém dorme também nesse quarto? Ou ele ficou mesmo só de ateliê? Ele fica, porque esse sofá cama vira uma cama de casal. Esse é um quarto de convidados. É o seu quarto. Ah, eu vou dormir aí! Vem cá, essa cama quando você abre ela sobe o colchão, é isso? Sim, o colchão se transforma em dois. Que demais isso, gente. Adorei essa ideia. E olha que legal que ela decorou embaixo, gente. Você vê que ela foi colocando as artes, olha. Elas acompanham a madeira. Ficou muito gostoso aí, viu? E essa ideia de usar as camisetas dos filhos como arte ficou ótima, porque é uma lembrança deles, né? Da vida mesmo deles aí com vocês. Achei ótimo isso. E essa obra cheia de bichinhos aí? Também são os... Como agora, a gente tem dois filhos, Gabriel e Iavo. E agora eles já são maiores. Então isso são os brinquedinhos de quando eles eram pequenos. Virou uma obra. Virou uma obra. Gente, olha aí que genial essa ideia. E o que é essa obra toda quadriculada, quadradinha aí? Isso são... Ai, guardanapos de papel. Guardanapos. Olha isso. Você só foi colou... Você colou direto na parede? Não, tá costurado um a um. Ah, você costurou um a um. Olha isso, gente. Porque esses guardanapos, eles são de papel, mas eles parecem até tecido, né? De tão resistentes e bonitos, né? É, virou um painel, né, Lu? Virou um painel. Gente, a gente nem entrou direito na casa ainda. A gente já viu a casinha que ela faz. E como a casa é importante no trabalho dela, você viu que fez um painel com guardanapos, com camisetas dos filhos. E isso é um escritório dela de trabalho. Eu vi um negócio ali que parece um colchão. O que é aquilo? Isso é um colchão, Lu, que eu transformei numa obra de arte. É. Eres la luz del mundo. Você é a luz do mundo. Uau! Mas como é que é esses colchõezinhos aí? São mini colchõezinhos? Sim, são almoçadinhas que eu costurei e prendi com colchete. Olha isso, gente. Que graça que ficou. Então, na verdade, esse é um colchão de mola antigo. Você fez os mini colchõezinhos, colocou ali e fez essa obra linda? Sim. Esses colchões a gente encontra aqui no lixo, Lu. Você tá brincando. Sim, porque são camas antigas de mola que as pessoas jogam fora. Isso daqui é tipo uma clarabóia de luz, né? Sim. Aqui a gente consegue ver a igreja. Ah, deixa eu ver. Ai, gente, a gente tá numa cidade... Você tá do lado mesmo. Que lindo isso, Ana Márcia. Tô todo o lado da igreja, gente. Que demais que tá isso, Ana Márcia. Maravilhoso. Depois a gente vai lá, tá, gente? No final. Segura aí. Vamos andar mais nessa casa, então, pra gente conhecer? Então a gente começou pelo ateliê da casa, né? O primeiro ateliê dela. O que é essa obra? Sinto-me divinamente protegida. Que lindo. Com passarinhos. Nossa, a sua casa é cheia de energias boas, Ana Márcia. Reconheça que a outra pessoa é você. Isso é um mini cartão? Sim, é minúsculo o look do tamanho da sua... Da sua... Unha. E esses brinquedos também eram dos filhos? Isso faz parte de uma instalação de uma casa que eu construí e dentro dela tinha um chão cheio de terra. Ah. E esses animaizinhos faziam um círculo. Que demais. Mas quando você disse que construiu uma casa, era uma instalação artística, de uma exposição? É, uma instalação. Olha só. Essas são as conservas. Conservas de quê? Olha isso. De roupinha. Conserva de roupinha. Olha que coisa mais fofa. Seu trabalho é lindo. Gente, quem quiser seguir ela no Instagram, eu tô deixando aqui agora o Instagram pra vocês conhecerem essa grande artista maravilhosa. Eu tô deixando aqui na tela pra vocês seguirem, porque vocês vão ficar impressionados com as obras dela. Então, vamos circular, que eu tô completamente apaixonada na hora que a gente nem saiu do ateliê. Vamos seguir? Olha só, Dulce. Quando cambias la manera de ver las cosas, las cosas que ves cambian. Quando você muda a forma de você ver as coisas, as coisas que você vê mudam. Muito bom isso. Mas muito bom. Aqui, vamos falar dessa arquitetura. Ela é toda branca com madeira, é o teto de madeira, piso de madeira, portas de madeira e o resto branco. É. Aqui, o piso dessa primeira planta é de madeira. Tá. Olha que lindo. Muito bonito mesmo. Essas clarabóias fazem toda a diferença, né? Faz. E quem que são esses dois? São os bisavós. De quem? Do Marco. Olha que lindo. Ele pintou e eu coloquei uma interferência, a gravata. Ah, a gravata é uma gravata de verdade, o botão também? Sim. Nossa, que pintura linda. Então, seu marido também é artista. Marco é pintor e compositor. Nossa, olha a energia dessa casa que nós estamos, pessoal. E você tem muita história do amor, das boas energias na sua obra. Sim, Luffy, o amor está em tudo que eu faço. As obras estão dedicadas ao amor porque é uma intenção de declarar o respeito por mim mesmo. Em todos os momentos. Escutaram isso, né, gente? Em todos os momentos. Eu acho que a maneira da gente ver o mundo depende do respeito e do amor que a gente sente por nós mesmos. Ponto. É isso, gente. Vocês entenderam? Ficou uma lição maravilhosa. Agora, por falar em lição maravilhosa e amor por você mesmo, você pode explicar esse quarto. É que meu coração está disparado. Você entrou... Eu quero saber dessa obra. Isso é uma cabeceira? Isso é uma cabeceira que eu fiz com um tapete. E uma estrutura de madeira, como se fosse para a cortina, é como uma estrutura japonesa. São duas... Na verdade, são dois cabinhos de madeira. A gente... Isso. São dois cabinhos. Um na parede, um assim, você apoiou e colocou um tapete. E fez a cabeceira da cama. Isso. Que incrível. E as outras obras? Isso é uma libélula de papelão. Aquilo é uma luminária, saco? É uma bolsa de papel, luz. Olha isso aí, gente. Que lindo. Você quer fazer na sua casa? Faça, mas faça com luz fria, tá, gente? Que é muito importante. Muito lindo. A cadeira é bordada? Essa faz parte de uma instalação que eu fiz. São nove... Nove tumbonas. Não sei... Nove... Como se diz essa... Caminar sobre a terra é um milagre. Caminhar sobre a terra é um milagre. Tá vendo, gente? Vamos aproveitar o lugar que a gente nasceu, que é esse planeta. E as casinhas voltam novamente. Que lindo isso. O seu trabalho é muito delicado e muito sensível. Isso é uma instalação com restos de camisa que foram bordados no lugar do coração. Ai, que demais. Olha isso. Realmente a sua busca de enaltecer o amor, ela é muito verdadeira. A gente sente de longe. Engraçado, né? A gente, na tela digital, a gente sente a força. Sabe por quê, Luffy? Se a gente não sente esse amor por nós mesmos, a gente não pode sentir pelos outros. A casinha novamente, ela tá pendurada, ela é costurada. Gente, que amor. Às vezes eu acredito em seis coisas impossíveis antes do café da manhã. Antes do café da manhã, eu não tinha visto lá embaixo. Olha aí esse coloridão aqui. Que lindo isso. Isso é um instrumento de amassar macarrão que se usa muito na Itália. Olha aí, gente. Sou a rainha da minha casa, e ela é mesmo, né? Porque tem três homens dentro de casa. Olha aqui, me conta desses três círculos aí, que eu fiquei apaixonado com essa junção desses três. Esse primeiro é uma obra do Marco, Olhos sobre Tela. Esquerra, irmã. Lindíssimo. Esses aqui, deixa eu ver se eu consigo gravar desde aqui. É bordada. O amor é a fortaleza, hein? O amor é a fortaleza, hein? Que confio. Que confio. Lindo, gente. Bordado com esse pano cru atrás. Isso tá chique demais. E a outra? E a outra? As coisas mais importantes suelen estar a tu lado. As coisas mais importantes? O que é suelen? As coisas mais importantes acostumam estar do seu lado. Acostumam estar do seu lado. As coisas mais importantes acostumam estar do seu lado. Preste atenção, você que tá assistindo, que hoje não é só uma visita a uma casa externa. É uma visita a uma casa interna, a nossa casa interna. Porque essas mensagens são lindas. Eu queria ver a cama que você acabou mostrando a cabeceira, mas não mostrou a cama. Olha esse vermelho em cima da cama, que coisa linda. O que é isso? Pera, eu vou tentar. Isso é uma colcha. De crochê? De crochê. Deixa eu ver. Quem fez? Uma amiga muito querida, Francesa. Uau. Uau, que linda. Eu queria ver esse armário também. Ele tem uma tonalidade de madeira tão linda. Deixa eu ver. Esse é o quarto das crianças. Das ex-crianças, né? Eles estão estudando em Madri agora. Ai, que chique, gente. Imagina que delícia. Olha que lindo esse armário assim em L. Adorei esse armário em L. Olha só. Essas são as obras dos meninos. Eles que desenham? Eles que desenham. Já puxaram vocês mesmo, né? Gabriel e Iago são dois grandes artistas. Você tem um negocinho preso, um verdinho ali, e a hora que ele abre e tem escrito Gabriel, tchau, vamos. Sim. E o outro tem também? Ele morre de ciúmes. Vocês têm que escrever. Não, olha só. Dependendo da lua... Dependendo da lua... Iago te amou. Adorei. Mas voltando a falar aqui sobre a arquitetura da casa, que está me chamando muita atenção, gente. Vocês estão percebendo que a estrutura da casa em si, ela tem uma harmonia. Que é o branco da parede, a madeira do teto, madeira no chão e madeira nas portas. E aí você percebe também muitas das molduras. Então é muito interessante isso, porque isso te dá uma leveza de estrutura para que você possa trazer as cores nos detalhes. A madeira do teto, Luf, ela é muito escura. Se a gente não tivesse trabalhado as paredes em branco, ia ser tudo muito carregado, muito pesado. E você tem essas madeiras lindas dos armários, que está realmente chamando a atenção do piso e tudo. Então com isso você distribui as cores pela casa. E aí, vamos descer e conhecer mais? Sim. Eu vou te levar ao banheiro. Ai, vamos. Eu quero conhecer tudo, pessoal. Não quero, olha, não quero nem saber. Ai, tem velhinha no banheiro, gente. Cadê? Gente, que astral. De quem que é essa parede que ela é amarelada? Essa parede é como se fosse um rosa antigo. Deixa eu ver. Não é amarelo antigo? Não, deixa eu ver. É que aqui a luz, deixa eu ver se é aqui, mais fácil. Ele é um, parece um, aqui pra gente divide, ele parece assim, tipo uma areia escura, uma abóbora, uma coisa assim. Olha só. É como se fosse um rosa antigo. E ele é feito todo na massa. Olha que lindo, com os azulejos. Ah, Espanha, né, gente? Espanha e azulejos é uma coisa, né? É um mundo à parte. É um mundo à parte, gente. É um país que ama azulejos. Inclusive, esse azulejo tem, ele tem, é alto relevo? Ele tem, sim, ele tem uma textura, sabe? Ai, gente, eu me lembro quando eu entrei no Instagram que você contou desse armário. Eu preciso que você conte pras pessoas, porque esse armário fica dentro do box. Conta pra gente. E essa porta é uma porta de rua normal. É uma porta como se fosse uma porta de casa. E ela pode cair água. Olha isso, gente. Você tá dentro do box olhando pras suas toalhas todas organizadas, lindas. É aí que eu vou tomar banho, né? Porque se eu vou ficar hospedado naquele quarto... Esse é o seu banheiro. Olha que lindo. Eu amei, porque daí o box não vai até o final, porque obviamente não molha até lá na frente. Tá ali o armário. Essa velhinha, essa flor. Olha como você cuida do seu banheiro. Amei. Amei. Esse é o seu banheiro? Esse é o banheiro, sim. Esse é o banheiro, digamos que da primeira planta, né? Da parte de cima. Incrível. Linda. E você tá linda com essa roupa, viu, pessoa? Divina. Vamos descer? Vamos descer. Parabéns. Viu como ela cuida do banheiro dela? Estás aqui para amar. Nossa, é um recado maravilhoso. Olha essa foto. Que lindo. Maravilhosa. Vamos descer, então. Mais bichinhos ali no corrimão da escada. Esses bichinhos são uma coisa, uma teteia japonesa. Lindas mesmo. Você tem uma sainha de bailarina pendurada ali? É. O meu lustre é uma saia de balé. De balé. Vocês estão vendo, né, gente? Isso daí você pode conseguir, essa saia já faz o lustre. Incrível. Ficou ótimo. Mas por que uma saia de balé? Porque a minha formação é de atriz, bailarina, luz e artista plástica. Tá vendo, gente? Olha aí. Agora a gente vai descer. Vamos. Esses são cadernos que estão de pendurado. Olha. Todo feito, desenhado. Que lindo. Sabe que esse tá costurado. Entendi. Muito interessante as suas obras, viu? E vocês... Olha que lindo isso do amor. Ele vai uma fita na outra. Parabéns. Nossa. Uau. Você vê que o amor, ele tem que estar interligado, né? Ele tá ligado. A gente tá conectado, Luffy. Total. Total. Lindo isso. O que que seria esse piso do meio? Olha a mesa. Tapete verde. Esse piso seria a sala de jantar. Certo. Então, provavelmente, a cozinha fica aí também. A cozinha fica no fundo. E o ateliê do Marco também. Gente, olha isso. A outra obra. Olha isso. Ai, que graça. Tudo é você, né? O que que tá escrito ali? Ele... Não. É o perdão. É o perdão. É o regalo que hago a mim mesmo. O perdão é um presente que faço a mim mesmo, né? É. Lindo. E é ela mesmo ali, ó. Agora, várias casinhas, hein? Olha que amor. Casa... Conta a história da casa no seu trabalho. A casa, Luffy, é você mesmo. É o seu coração. É. É. E tem uma história do Wayne Dyer que, pra mim, ilustra muito o que é a casa. Ele fala que um dia ele tava saindo de casa com a chave da casa na mão e, de repente, a luz acabou. E ele trombou nos móveis e não conseguia encontrar a chave, agachou, buscando tudo. E, de repente, ele olhou pela janela e viu que, do lado de fora, tinha um poste com uma luz acesa. Ele saiu de casa, agachou debaixo do poste e continuou buscando a chave de casa. Então, uma vizinha passou e pergunta, mas o que que você tá fazendo? Ele fala, eu tô buscando a chave da minha casa. Então, ela agacha e segue buscando com ele. De repente, ela pergunta, mas onde você perdeu? O que que você tava fazendo? Ele fala, eu tava na sala e, de repente, já sofremos uma falta de luz e eu vi essa luz aqui fora acesa e vim buscar. A casa, Luffy, a chave, tudo tá dentro da gente. É exatamente isso. Que lindo. E você contando essa história maravilhosa, mostrando o seu trabalho. Nossa, foi emocionante agora essa mensagem. A casa tá dentro da gente. A gente é a casa. Vai buscar a chave aí dentro pras respostas que você tá buscando. Muito bom. Mostra pra mim de longe esse trabalho, porque eu quero que as pessoas vejam, que é uma das perguntas que mais nos fazem aqui, é como organizar quadros na parede. Primeiro, as obras que são fantásticas, que você podia contar pra gente. Segundo, você vê que são as mesmas molduras, do mesmo tamanho, pequenos quadrados que formam um grande quadrado. Meu Deus, chegou nessa luminária. Aí não tem como a gente não falar dela. Conta aí. Isso são uns lenços. Uns lenços que são bordados, cada um de uma forma. Talvez tenha que apagar a luz melhor. Não, tá lindo assim. Nossa, que lindo. E todos eles amor. Que lindo isso. E aí você foi o... Olha, eu uni com alfinete de roupa. Olha, gente, você... Eu sei que a gente às vezes tem essas toalhinhas em casa, alguma coisa. Você pode ter uma ideia. Olha que obra. Emocionante, linda. Parabéns, Nana Márcia. Tenho certeza que as pessoas estão agora enlouquecidas. Inclusive, eu vou deixar de novo o Instagram, porque caso você ainda não tenha seguido, você segue agora. Conta pra gente dessa mesa, dessas outras obras aí. Ó, vamos ver essa obra aqui, que essas são os presentes. Chega bem pertinho. Isso, que presentes, olha. O presente é aqui agora, é hoje. O presente é você, Lúcia. Ó, e você? E aí? Vamos ver que dentro dela tem, igual o meu colar, uma almofadinha. Ah, entendi agora a história do seu colar. Porque na verdade você faz os objetos em almofadinhas. Olha que lindo, gente. Peixes. Claro. Olha o guarda-roupa. Gente, não. Olha o closet dela. Maravilhoso. O que são caixas de presente que você foi colocando as coisas dentro? Sim, são caixinhas de presente dessas baratas e eu vou construindo esses universos, né? Essa caixa é uma maqueta de uma instalação que eu fiz numa galeria de Madrid com 990 almofadas. Você tá brincando. Você fez 990 almofadas e forrou teto e parede, tudo? Teto e parede, tudo. Tudo forrado. Que incrível, Ana. Olha esse trabalho. Esse é outro colchão. É outro colchão. Chega pertinho pra gente ver. Também são almofadinhas? São almofadinhas presas com colchete. Que incrível. E essa você já fez elas todas coloridinhas e aí você não escreveu nada? Não, aqui não escreveu nada. Isso aqui é Paraná. Homenagem ao Rio Paraná. Você tá brincando. Olha isso. Você fez um aquário de peixinhos de almofadinhas. Isso. E você pinta cada peixinho desse ou você recortou ele de alguma coisa? Recortei, Luque. Eu trabalho com todos os objetos encontrados no uso cotidiano. Por exemplo, isso aqui são guardanapos de papel. Que ficou lindo. Olha a ideia boa de vocês fazerem, gente. E esses são os guardanapos brancos. Olha, você fez um de guardanapos brancos. Esse é o guardanapos de dia a dia. E esse é pra convidados. Que chiquérrimo. Oi? Eu uso esses aí todos pra mim, você sabe, né? Que eu sou o meu melhor convidado. Você sabe. E aí? Aí você tem essas frutas são de verdade? São. Essas frutas foram presentes que a gente recebe aqui da cidade, dos moradores. Ai, gente. Olha isso. Já tô mais curioso ainda pra conhecer essa cidade. Qual que é a vista dessa janela aí? Essa janela... Essa não tem a mosquiteira. É assim que a gente vê a torre da... Calma aí, torre, que nós estamos chegando aí. Olha a rua, gente. Ai, que lugar lindo, Ana Márcia. Vira pro outro lado. Gente, torre Laguna, na Espanha. Calma que a gente vai dar esse rolezinho aí. Vamos continuar que a gente tá encantado com o seu trabalho. E aí você tem uma lareira e... A escada é azul. Peraí, vamos falar dessa escada. A escada é azul. Gente, olha essa escada. Que linda. Já era assim quando vocês compraram a casa? A casa é própria, né? Não, a casa é alugada. Ah, e ela já era esse azul? Já era esse azul. Gente... Só não era... As paredes não eram brancas. Eu coloquei tudo branco. Eu quero dizer pra vocês que as pessoas que ficam perguntando Ai, mas a casa é alugada. Não sei o que fazer. Olha isso, cara. Ela tomou posse, literalmente, assim, de estilo da casa. É a sua cara. Esses são os... Mini envelopes. Minininhos. Mini, mini, mini. Isso também é um trabalho seu. Qual que é a mensagem dele? Essa exposição é uma instalação que se chama A Filha do Papai Noel. E eu me considero a Filha do Papai Noel. Que maravilhosa. Uma mensageira. Porque eu acho, Luffy, que... Você conhece alguém que pode dar de presente o que não tem? Não tem jeito. A gente não exercita esse amor. É muito difícil da gente amar o outro. Sim. Eu uso a metáfora um pouco da laranja. Se você aperta uma laranja com um espremedor elétrico, o que que sai? Suco de laranja. Suco de laranja. E se você aperta manualmente? Suco de laranja. E se um carro passa por cima da laranja também? Suco de laranja. Tudo depende do que você tem dentro. Que programa é esse de hoje? Meu Deus do céu. Eu assisti várias vezes. Compartilhe, pessoas, esse programa com as pessoas que você gosta. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, esse aqui é um bom momento pra você fazer aqui, ó. Vai ali, tá inscrito. Inscreva-se. Inscreva-se no canal, né? E faça parte, porque olha que maravilha que estamos encontrando. Aliás, e por falar em Mara Vida, que ótimo esses dois sofás colocados lado a lado? Eu acho que esses dois, assim, eles levam um ritmo, né? Desse muro de pedra, Edu. Gente, o muro é de pedra. E você colocou iluminações pequenininhas. Aqui sempre é Natal. Talvez você é filha do Papai Noel, ué? Claro. Olha isso, com os pássaros. Então, os pássaros, eles são instalações artísticas, que a gente tinha visto lá em cima. Essa é uma instalação grande, Luf. Essas frases são... Você é muito poderosa. Deixa contar... Deixa de contar tua... Tua, não tá dando pra... Velha história. A sua velha história. Você é o responsável 100%. O primeiro a perdonar... Passou. O primeiro em perdonar é o mais forte. O primeiro que perdoa ou a perdoar é o mais forte. Menina, que incrível o seu trabalho. O primeiro em desculpar é o mais valente. O primeiro em perdoar é o mais forte. E o primeiro em esquecer é o mais feliz. Gente... E o outro ali... Quero continuar a limpeza da casa, se é necessário. Quero continuar a limpeza da casa, sim. É necessário. Essa casa, Luf, merece uma manutenção. A nossa casa, nosso coração, nosso pensamento. A gente precisa estar sempre em contínua faxina. Em contínua faxina. E eu tô encantadíssimo com os detalhes da sua casa. Uma das casas mais legais que a gente já visitou na história do Life by Love. Em todos os dias vou e aceram na pausa. Todos os dias vou fazer uma pausa. Fale com... Habla com carinho e respeito. Fale com carinho e respeito. Não, enfim. É maravilhoso. Tudo deve ter lá no seu Instagram, no seu site, nessas coisas pra gente ver? Tem. Tá tudo lá. Incrível. Tá, e aí você colocou essa outra... Eu entendi que você tem... Quando você colocou, ela colocou os dois sofás, um ao lado do outro, assim, gente. Vocês perceberam que a sala cresceu, ela não fechou, ampliou. Incrível esse ambiente. Botou esse tapetão vermelho redondo no meio. Nossa, ficou impressionante. A lareira, Lufia, ela tinha um buraco e aí eu tampei com esse escorredor de macarrão. E esse escorredor de macarrão parece uma pessoinha. Olha isso, gente. Isso aí são de coisas de fazer biscoito, não é? São as forminhas de fazer biscoito. Essa é uma família de coelhos. Olha isso, gente. Imagina... Não, eu preciso ir na sua casa na época do Natal, porque se assim é assim, imagina o dia que tem Natal mesmo. O que que tá escrito aí? Aqui tá escrito os cinco exercícios de consciência. O primeiro é o respeito pela vida. O segundo é a generosidade. O terceiro é a responsabilidade sexual. O quarto é escutar profundamente, falar com afeto. E o quinto é o consumo consciente. Anota isso, gente. Volta um pouquinho e escuta de novo o que ela falou. Vamos praticar tudo isso. Que lindo. E você pintou, escreveu direto na parede. Direto na parede. Chiquinha. E esses dois quadros, azul e vermelho? Duas placas de metacrilato. Simples assim. Simples assim. E olha o poder. Me remeteu àquele óculos 3D que a gente olhava, sabe, de papel. Ah, é verdade. Não é, menina? Aí parece a gente chamando pra uma outra visão, assim, da história. Tá aí a minha interpretação. Perfeita, porque quando a gente muda a maneira de ver as coisas, as coisas que a gente tá vendo mudam. Nossa, essa frase ficou a frase do dia, pessoal, da vida. Agora, aqui, na parte esquerda é a cozinha. Na parte direita é o ateliê do Marco. Que coisa. E mais na direita aqui é o banheiro. Esses são os desenhos do Marco, que são só em Marco. Nossa, gente, mas o Marco é, assim, extremamente talentoso. Ele é um grande artista. Ele é um grande... É Marco de que o nome? O Instagram dele é Marco Cresci Cormion. Tá aqui, ó, gente. Aqui embaixo. Vamos seguir que a gente já viu que é um grande artista. Olha esse banheiro. Seus banheiros são lindos, tá? Essa porta também é corredeira. Corredeira, acho ótimo. Ai, olha que linda essa planta em cima. O azulejo. Uau! Já tô identificando. É do Marco, né? Aspiral ativada. Nossa, espiral ativada. Maravilhosa. Azul ainda com esse degradê. Olha essa pia, gente. Por favor. Olha isso. Esquérrimo. E todos os seus boxes, eles não fecham até o final. Adorei esse ladrilho. Tudo aberto. Tá lindo. Uau. Parabéns. Vamos conhecer o ateliê dele, já que ele tá ali? Ele tá em casa? O que é essa portinha aí? O que é essa portinha aí? Essa porta, descemos pra garagem. Isso aqui são uns lenços, mas são fotografias. Oi? Que legal! Olha que ideia ótima, gente. Fotografar os lenços ou enquadrar os lenços. Ficou ótimo. Sabe, às vezes você tem um lençinho da avó, da tia. Esse trabalho fez parte do Foto Espanha. Hum, que demais. Olha lá a cozinha dela, gente. Esse aí é o ateliê do... Ah, casinhas. Não, são envelopinhos. Você sabe que esses envelopinhos parecem casinhas, né? Parece, verdade. Olha isso, gente. Era filha do Papai Noel mesmo. Não era modo de dizer, não. O Papai Noel é o assunto. Que delicadeza. Esse é o estúdio do Mar. Ah, que ele é músico, né? Olha lá. Aquilo é um desenho? Aquilo é uma pintura a óleo dele. Meu Deus, que incrível. Desse... Lembra aí da ovelha? É, é um modelinho. Mas o trabalho dele é maravilhoso, Ana Márcia. É muito lindo tudo. Uau. E esse outro aí, também é dele? Isso não... Não, isso é meu. São umas flores. Era um calendário, um look que eu encontrei e eu bordei ele. Você tá brincando. Nossa, mas esses dois juntos também, hein? Nossa senhora, o que é isso? É muito talento numa casa só. Isso também tá bordado. Ahn? É um... Aqui, talvez eu tenha que apagar a luz. Não, eu tô vendo ali que ele tem... Essa pintura já existiu e você... Você... Você bordou. Eu bordei. Está comprometido, tá escrito ali? Ah, você está comprometido. Nossa, eu amei a madeira da sua casa, gente. Olha. O que é isso? São posters. Isso, Luffy. Era um livrinho dos meninos que eu desmanchei, desmantelei ele todo. E aqui eles conseguiam estudar os grandes pintores. Então, você chega de perto. Você tá brincando. Tá, Van Gogh. Você tá brincando. Olha ela ensinando para os meninos a arte, transformou em quadro para aqueles... Magrinho. Gente... Não tem como os meninos não serem artistas com essas referências incríveis que vocês são para eles. Então, o Marco, ele faz música. Tô vendo aí que é bem estúdio de música. Além do que, tem a pintura toda. Incrível. É, o Marco é pintor, músico e compositor. As músicas, os discos dele, você pode ouvir no St. Claude. Tá vendo, gente? Eu tô deixando o Instagram dele aqui de novo, para vocês seguirem lá. Com certeza tem todas essas informações. E agora, deixa eu ver a sua cozinha, pessoal. Despedimos daqui. Tchau. E entra pra volta aqui. Ah lá, gente. Como é comum você ter a máquina de lavar roupa junto com a cozinha. Olha. E é uma cozinha, assim... Até pelo tamanho da casa, é compacta, né? Ela é pequena. Uma graça. Com cupidop. Olha no automático. Que lindo. Pode acender, por favor. E essa porta dá pra onde? Essa porta dá pro Pat. Ai, que lindo. Nós somos veganos, Luz. Ai, que ótimo. Já vou me dar bem nessa casa. Eu não sou vegano, mas eu amo ser. A gente não come nada de animal. Perfeito. Nada de nada. Não tomamos leite, nem ovos. Produzimos nossas... Você viu o que aqui é o Pinóquio? Vi. Achei uma graça. Eu conheço. Acho lindo. Gente, olha que linda essa bancada toda de madeira. Não, para. Você é muito organizada. Muito. Olha. Ela é uma bancada que você pegou as caixas plásticas e colocou os mantimentos. É, olha só. Arroz. Incrível. Farinha, que a gente faz o pão. Lentilha. Gente, mas eu vou passar... Agora você tá ferrada, porque eu vou ter que ficar muito tempo na sua casa. Eu acho que essa casa vai fazer parte agora de um projeto seu. Não é, menina? Porque, olha, é tudo... É muito linda. Olha essa cozinha, gente. Aqui atrás da porta eu guardo as coisas. Bolsa pra pão. Olha isso. Por isso que ela tem essa calma, essa tranquilidade. Quando confias em você mesmo, confia na sabedoria do que deve sua existência. Eu sou melhor do que era. Maravilhoso. Gente, até as caixinhas de florzinha ali, tudo é lindo. Parabéns. Olha, gente, o que eu tenho de aprendizado nessa cozinha é que ela é toda de madeira linda e ela vai colocando os detalhes de um jeito tão organizado. Olha a geladeira como fica super compacta ali, né? Ah, que ótimo, né? Só a parte de cima. Olha que delícia esse lugar. Gente, você tem que lembrar que você tá na Espanha. A gente tá muito chique. Olha que lindo esses banderolas aí que te recebem. Vamos sair. Vamos. Que graça esse lugar. As bandeiras tão lindas. O que que é lá atrás, aquela parte verde? Aquela parte é o jardim. É enorme a casa, né? De terreno, assim. É enorme. Ela é bastante grande. Tá vendo? Esse é o jardim. Vocês moram aí há quanto tempo? Eu acho que deve ter uns 12 anos, 10 anos. 12 anos. Isso aí é lavanda, pessoa? Embaixo? Isso é lavanda. Gente, ela tem um... Você tem um lago. Eu tenho um lago aqui. Que delícia de lugar. E a varanda? Deixa eu ver agora como que é. Vamos tirar. Olha onde ela coloca a mangueira. Que coisa linda. Vocês viram, gente, onde ela bota a mangueira? Todos os vasinhos em cima do banco. Oh, uau. Olha, vocês estão vendo que é um banco antigo, todos de vases de terracota, de barro? Que lindos. Isso é um banco velho da igreja. Nossa, muito legal. As mesas que dobram. Incrível. Mais peças. Peixinho pendurado. Olha a luminária roda. Nossa, me fala dessa madeira em cima da janela. São uns troncos, Luffy, que fazem de marco para a janela. Faz de moldura para a janela. Sim, incríveis. Muito lindos. Deixa eu ver. E esse aqui segura o velhado. Olha o tronco. Mostra até em cima, pessoal. Para a gente ver. Ela passou. Não volta. Aí. Lindo. Vai até embaixo. É um tronco-tronco mesmo. E a ideia de colocar essas bandeirinhas ficou muito legal, hein? Aqui sempre é festa. Aqui sempre é festa. Gente, ela falou, eu sou filha do Papai Noel. Aqui sempre é festa. O amor conduz tudo o que eu faço. Ela já falou várias coisas. Eu queria te sugerir que depois que você terminar de assistir esse vídeo, você volte com o caderninho anotando todas as frases, tá? Agora a gente vai sair por aqui. Nessa porta que eu te falei de trás. Tem as fotografias do lenço. Sim, tá. Vocês estão amando, gente? Escreve aí. Nossa, a entrada da casa. Olha isso, gente. É tipo um hall de entrada? Então, hall de entrada. Geralmente a gente entra sem sapato. Claro. Com uns patuquinhos. Olha a conta. Isso aqui são umas folhas de louro que estão bordadas. Olha lá, gente. Folhas bordadas também. Isso é um pano de cozinha. Olha essas bolinhas vermelhas no galho, gente. Essas você não aguenta. Tá muito chique. Cuidado com a escada aí, pessoal. A filha do Papai Noel... Tem que ter árvore de Natal. Tem que ter árvore de Natal. Então, a gente vira e vamos descer. É, e ela tá mandando de costas logo, vocês viram, gente. Tá, o que tá escrito ali? Ali tá escrito... Casa. 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 E em cima dessa escritura tem uma casinha que é um lugar pra colocar rolo de papel higiênico. Essa casinha é pra colocar rolo de papel higiênico? É, isso é papel higiênico. Oxente. Mas aí ela tá aí só enfeitando, obviamente, né? Que ninguém vai pegar o amor. É, ela tá fazendo uma instalação. É uma instalação. Você se comporte como visita, tá, gente? E essa é a entrada da casa principal? Essa porta é pra rua. Aqui a gente aproveita as bolsas. A gente já não tá usando bolsas de plástico, Lu. Claro, peraí, onde você vai, pessoal? Pra voltar ali. Já volta aí, gente. Volta aqui. Você fez uma luminária dentro da sacola? Dentro da sacola. Você só jogou ela lá dentro, é isso? Só joguei lá dentro. Vocês tão vendo, né, gente? É uma ideia atrás da outra. E vocês tão vendo que todas as molduras são iguais às madeiras das prateleiras? Tão reparando nisso? E você fez uma moldura de um bordado? É, uma renda. Não tem nada aqui. Estas são só fitas de presente usado. Olha isso! E o espelho você também escreveu alguma coisa nele. Estás aqui para servir. Estás aqui para servir. Que lindo. Honrar o nosso Criador. Essa luz enorme. E aqui tá escrito 30 segundos são suficientes para decidir uma mudança. Tá vendo, gente? É a sua decisão. É isso que tá dizendo aí. Agora, vocês repararam que do lado de lá é puxado pra madeira e do lado de cá é puxado pro branco? Repara nesse tipo de coisa. Que é isso que faz você decorar bonito a sua casa. Tá lindo. Agora, o que era aquela quantidade de madeira ali que você tava mostrando? Ah, tudo azul. Chique. Aqui é a lenha que a gente já tá preparando para o inverno. Não, gente. Essa é a garagem, então? Essa é a garagem. Tô apaixonado com a pintura. Onde a gente trabalha as obras, mas em grande formato. Em grande formato. E isso é uma homenagem a você. Por quê? Sua função especial é dedicada à sua frase. Tem uma coisa lá que só você pode fazer. Então vai lá e passa. Gente, ela tá falando da espiral. A espiral de mudanças que eu tenho tanto orgulho de compartilhar com vocês. Gente, olha essa pintura do Marco. Do Marco. Parece que a gente tá falando com você através dos olhos. É impressionante. Olha que... Nossa, ainda mais sabendo que vocês são veganos. Ainda deu mais amor ainda. Esse colchão, Luf, que tá aqui, é um colchão que eu fiz com uma fotografia. É fotografia. Papel fotográfico. Tá. Tá recortado e costurado em cada quadradinho. Não. Com um grampo de grampeador. Não. Gente... Sim. Você é genial ao cubo. É... Incrível. O Círculo de Belas Artes fez um livro que reuniu todos os artistas que já produziram e que já com pintura e fotografia. Então aqui tem, tá vendo? Tô. Arte e desenho da Espanha. Então aqui tem Vicky Muniz, Mário Cravo Neto, Miguel Rio Branco, tá vendo? Tô. E aqui estou eu com o meu colchão. Vocês acham o quê, pessoal? Olha onde nós estamos. E aqui é onde a gente trabalha as obras em grande formato. E que vão guardando, porque tem muita obra de arte. Sim. Nossa, olha a organização do armário atrás. Tudo por cor, bonitinho. Isso é uma estante, Luf, que como não tem gaveta, eu aproveitei essas caixas de papelão. Para guardar os tecidos. Gente do céu. A própria organização já é uma instalação de arte. Impressionante. O ciclo. Estou colocando etiqueta para saber o que é. Tá vendo, gente? Quando você vai fazer a organização, se você tem todas as caixas brancas, tem algumas coisas de outra cor, fica perfeito. Nossa, olha, o seu processo de trabalho é uma instalação de arte. Isso é minha mesa, um pouco. Eu deixei ela como casa, porque eu queria de verdade que você tivesse noção da realidade. Então, aqui eu vou fazendo os colares, tá vendo? Olha isso. Ana Márcia Varela. Gente, quer um colar desse? Pode entrar em contato com a Ana Márcia, que ela se vira. Ela vem lá da Espanha. O que é isso? Isso aqui, Lúcia, isso aqui é um bordado que eu fiz em papel. São dois mil pontos. Você tá brincando, Ana Márcia. Tá vendo os números. É aquele exercício de ligar os números. Ah, tô ligado. Que demais. Cristo Redentor. Nossa, Ana. Impressionante. Olha aí o Brasil. E aí tem as obras do Marco. Incríveis. E só cresce. Você faz foto aí também, pelo jeito. Olha isso, que efeito que tem, menina. Parabéns. Isso é o quê? Pintura? É o olho sobre tela. Olho sobre tela. Muito bonito. Vocês estão vendo, gente, que a gente hoje tá conhecendo mais do que simplesmente a casa. É a Casa Ateli... Uau! Gente, olha só. Vou falar um negócio pra vocês. Vocês sendo veganos, pintando esses bichos. Dá uma emoção na gente. Vocês talvez não tenham noção. E eles tão olhando pra gente, né, Lu? Incrível. E o que que são essas carteirinhas aí embaixo? Isso foi uma instalação que eu fiz, que ganhou o primeiro prêmio pela comunidade de Madrid. E eu homenageei. Eu escrevi uma carta pra cada mulher e enviei uma mensagem pra cada mulher. Gente, essa porta é um espetáculo, né? Agora eu tô curioso pra ver lá fora. Tcharam! De quando essa cidade era muito antiga, né? Ela é muito antiga. Agora não aperta muito, não. Né? Olha... Gente... Gente... Olha... Vamos sair com a gente pra andar por essa cidade. Olha... Nossa! Estamos em Torre Laguna, na Espanha, gente. Fica mais ou menos 40 minutos norte de Madrid. E a gente vai dar esse rolezinho pra gente entender onde está situada essa arte, essa tranquilidade. Autêntica nobreza, ela não tá em ser melhor que ninguém. Claro. Ela tá em ser melhor que a gente mesmo. E... Perfeito. E eu acho que a cada dia, a cada lugar, a gente tem essa oportunidade, né? Eu agora mesmo não sou melhor que ninguém que tá vendo esse vídeo. Mas eu sei que eu sou melhor do que eu era antes. Gente, é um ensinamento atrás do outro. Imagina você escutando essa frase chegando nesse cenário. Essa é a praça central da cidade? Essa é a praça central. E aqui do lado é a prefeitura e essa é a igreja de Nossa Senhora Magalhães. Nossa! A gente ainda ganhou uma viagenzinha. Que coisa linda! E aí... Essa? Ah! Aqui, na segunda-feira, tem mercado. Aqui é um convento. Olha! E o convento ativo. As meninas estão aí, as freiras. Tem freiras. E aqui é a prefeitura da cidade. Incrível. É uma cidade turística? É uma cidade turística. Como ela tá de passo, ela tá entre Patones, que é outra cidade também turística. A Serra Norte, ela é famosa por receber vários motoqueiros, caminhantes, gente que faz o caminho de Santiago. Ah! Passa por aí? Passa por aqui. Gente, a gente tá numa cidade que é caminho de Santiago de Compostela. Então, quando as caminhantes que vêm fazendo a caminhada de Santiago de Compostela, elas passam por aí e dormem por aí e continuam a caminhada. É isso? Sim, porque tem um hotel rural. Muito legal. E aqui é uma ruazinha da cidade. Ana Márcia! Que espetáculo de visita! Eu tô me sentindo mais tranquilo, mais calmo, mais rico, sabe? De informações, de energias positivas depois dessa visita a você, sabia? Meu querido, eu quero te pedir um favor. Quantos você quiser? Pra você não parar, pra você seguir fazendo o que você tá fazendo. Segue, 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 porque o sol brilha mesmo de trás das nuvens. Que lindo! Segue conectado. Amor em ação. Amor em ação. Nossa, eu me emocionei aqui, sabia? Porque realmente, às vezes, a gente que fala aqui tanto de decoração, de casas, pras pessoas, às vezes, parece mais difícil mostrar pras pessoas que a gente precisa falar da casa interna. A gente precisa falar dessas espirais da nossa vida, desses amores, que são muito mais do que tendências de decoração. Então, é muito gostoso quando a gente tem essa sintonia e a gente pode falar isso tão abertamente, dessa importância. Então, muito, muito obrigado por ter essa harmonia e sintonia comigo, viu? O presente foi meu, foi eu que recebi. Ah, querida, tá aqui, gente, ó. O Instagram dela tá na tela pra vocês seguirem ela, com certeza, mandar uma tempestade de amor, sabe? Uma chuva de pétalas de amor, muita coisa boa pra ela, porque realmente você emana luz e emana amor. Muito obrigado, amiga! Um beijo gigante! Tamo junto, a espiral ativada! Sempre! Tchau! 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 Tchau!